Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar de Han Solo, uma história Star Wars. O filme foi lançado há pouco tempo e tem várias curiosidades que vocês precisam saber. E em breve aqui no canal também vai sair o vídeo falando o que eu achei do filme. Minha review com spoiler e sem spoiler. Então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder. Aí lembrando pessoal, esse vídeo tem spoilers, hein? Então não diga que eu não avisei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um personagem que ninguém esperava que apareceu no filme. Olha, eu tenho certeza que ninguém imaginava que ele fosse aparecer. O personagem que eu tô falando é o Darth Maul. Isso mesmo, o Darth Maul apareceu em Han Solo. Pra quem não sabe, o Darth Maul tinha sido dado como morto no episódio 1, Ameaça Fantasma. O Obi-Wan tinha cortado o corpo dele ao meio. Só que na série Clone Wars a gente vê que ele acabou sobrevivendo. E ele também apareceu na série Star Wars Rebels, que tá passando atualmente. Mas pra galera que só assistiu aos filmes, deve ter achado bem estranho a aparição dele. Porque em nenhum momento nos outros filmes é falado que ele sobreviveu. Só pra quem já assistiu os desenhos. Então o pessoal deve ter achado bem estranho. Mas pra mim que assistiu o filme, achei totalmente normal e bem legal a aparição dele. Mas apesar disso, eu não sei o que eles vão fazer com o personagem. Eu acredito que esse final de Han Solo ou vai ter uma continuação. Ou a gente vai ver mais do Darth Maul no filme do Obi-Wan. Que é praticamente garantia que a gente vai ter. Escreve o que eu tô falando galera, vai ter sim um filme do Obi-Wan. E eu acredito que é bem possível que o Darth Maul possa aparecer no filme dele. A cena em que a gente vê ele, ele aparece somente por holograma. Conversando com a Akira, que é a personagem nova. Cara, esse filme do Han Solo também me surpreendeu em várias coisas. Eu achava que a Akira iria morrer nesse filme e acabou sobrevivendo. Por isso que eu acho que Han Solo pode ter uma continuação. Ou algum outro spin-off vai falar mais sobre essa personagem. E alguns personagens que eu achava que poderia ter aparecido. Era o R2 e o C3PO. Eu podia jurar que eles fossem aparecer. Mas infelizmente eles não apareceram. Porque pra quem não sabe, eles participaram de todos os outros filmes. Então eu achava que eles poderiam ter aparecido. Mas em compensação, a gente teve a aparição do Darth Maul, né? Que era totalmente inesperado. No momento em que ele apareceu, eu até achava que ou seria o Darth Vader ou o Darth Sidious. Mas pra minha surpresa era ele. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante foi que o cinema não estava tão cheio. Igual na pré-estreia de Last Jedi, Rogue One e The Force Awakens. Esses outros filmes tinham muito mais pessoas na pré-estreia. Mas eu acredito que isso aconteceu por causa dos problemas na gravação do filme. Que foram muitos. Teve que trocar de diretor. O ator não estava sabendo atuar. Então eu acredito que seja esse o motivo. Mas e pra você que já assistiu o filme? Gostou da aparição do Darth Maul? Eu sinceramente gostei. Mas eu não sei o que esperar. Se ele vai aparecer em algum outro filme, em alguma outra coisa. Comenta aqui embaixo o que você acha que eles vão fazer com o personagem. E comenta também aqui embaixo o que você achou do filme. Se você achou bom, ruim, médio. Comenta aqui. E antes de finalizar eu já peço pra você se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Que assim você fica por dentro de todas as novidades do canal. Além de poder trocar uma ideia comigo. Então não se esquece de seguir. Mas então esse foi o vídeo. Obrigado por assistir e valeu. Tchau. 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 Tchau.